Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta sexta-feira santa, dia 15 de abril. Eu sou o Gustavo Renneman, mais uma vez com vocês aqui na sua companhia. A gente tem um programa diário aqui das 19h às 19h30 na Vale TV. Nesta sexta-feira santa a gente fala um pouco direto já dos esportes que são destaque aqui na nossa região. E hoje o espaço é dedicado ao handebol. Comigo nesta noite o Matheus Arena, que é treinador da Liga Hamburguense de Handebol, que veio contar para a gente um pouco da temporada 2022, das projeções, dos amistosos, de tudo que envolve o handebol da Liga Hamburguense, que tem pela frente agora em 2022 um calendário bem bacana e várias iniciativas legais que estão ocorrendo. Matheus, muito boa noite, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Boa noite, agradeço o convite ao Gustavo, é um prazer estar aqui prestigiando esse teu novo projeto, fico muito feliz pelo convite, muito feliz pelo teu sucesso, que eu tenho certeza que vai continuar aqui com o programa. É um prazer estar falando da Liga Hamburguense de Handebol também, que é um projeto idealizado, digamos, pelo Renato Arena, que é o meu pai, e eu sempre tenho muito orgulho de falar sobre isso. E a gente vai trocar boas ideias aí, contar ao pessoal como é que está sendo o ano, como é que está sendo a projeção, com certeza a gente vai trazer boas informações e poder divulgar melhor o handebol na nossa cidade. Tá certo, Matheus, eu agradeço aí pelos votos de sucesso no programa. Pô, quantas entrevistas a gente já fez, meus tempos de Grupo Sinos, muitas entrevistas, muitas matérias bacanas a gente já fez nesse tempo todo aí, né, Matheus? Desde o tempo de Santa Fevale, enfim, que vocês também eram envolvidos, você e seu pai, o Renato Arena. Eu mandei um abraço pra ele também. Com certeza, o Santa foi, marcou a história aqui em Novo Hamburgo, né, a gente não pode nunca deixar o passado assim, né, de lado. A Liga, ela já tem uma certa idade, digamos assim, mas a nível de competição a gente começou a aparecer mais em 2016, que foi quando a gente pegou a Liga e tocou ela pra assumir os compromissos que o handebol necessitava, que a gente via uma certa carência, que foi as equipes de competição, né, com um nível muito bom, os projetos sociais que aconteciam em Novo Hamburgo, a Liga assumiu a partir de 2016, e a gente juntamente com o GUSH de São Leopoldo, juntou o nosso projeto num completo, né, a gente tem o projeto social, tem o educacional, que é juntamente ao GUSH, onde ele oferece as bolsas de estudos para as atletas que se destacam e têm interesse em continuar, e o rendimento que nos leva a competir, né, leva essas meninas num projeto praticamente completo. O completo seria ainda a gente ter universitário junto, né, como a gente fazia no Santa, projeto social, educacional, a menina ia para a faculdade e continuava jogando. Então ainda só falta esse detalhezinho, mas hoje com a nossa estrutura, com a ajuda que a gente tem, a gente está realizando um trabalho bem legal, o projeto social. Vamos não falar muito de pandemia, porque a gente acredita que agora a gente vai ter um ano direto, inteiro, porque a gente ficou dois anos sem poder fazer tudo isso muito bem, né, mas a gente pegou no final do ano passado e voltou com o rendimento. Nesse rendimento a gente conseguiu obter algumas conquistas muito boas, que nós já tínhamos essa expectativa, a gente foi pentacampeão gaúcho sub-16, sub-18, que era o nosso objetivo e foco com o que a gente conseguiu fazer de tempo, né. E voltamos agora para esse ano, então, para o social, com uma estrutura um pouquinho mais organizada, voltando para as escolas que a gente já atendia e tentando buscar mais espaços, mais oportunidades para crianças, atender mais crianças, dentro sempre até aproveitando, lembrando que esse projeto social a gente consegue realizar muito através do recolhimento do imposto de renda, pelo Fundo Criança aqui em Novo Hamburgo, que funciona muito bem, então a gente organiza através dessa arrecadação, digamos assim, então quanto mais a gente arrecada, mais o nosso projeto social envolve crianças e consegue atender mais crianças e mais famílias. O rendimento, ele vai ter um calendário, de novo, primeiro estadual, né, onde a gente joga as competições sub-16, sub-18, esse ano, depois de muitos anos, o Estado vai ter a categoria júnior, que é até 21 anos, e a equipe adulta, a gente não tem uma equipe adulta, que a gente mantém essa equipe adulta, mas a gente procura jogar com essas meninas mais novas para dar uma experiência para elas, pensando a nível nacional, que é o segundo ponto que a gente vai buscar, né, o nacional, a gente em 2019, foi vice-campeão brasileiro, sub-18, bateu na trave de novo, não foi campeão, era um ano muito bom para nós chegarmos forte, mas, né, final é final, às vezes é o melhor time, mas não consegue chegar. É um detalhe, às vezes, que faz a diferença. Muitas vezes a gente chegou, já foi uma surpresa. Pô, conseguimos, o vice foi muito bom. Em 2019, a gente sabia que ia chegar, e o vice foi um pouco dolorido. Mas a ideia é voltar para isso. Então, essas meninas que vão a nível nacional, elas precisam jogar jogos bons, jogos difíceis. E como a gente tem uma superioridade, digamos, na categoria juvenil aqui no estado, que é 18 anos, a gente joga categorias acima para que essas meninas joguem mais, rodem mais, aproveitem mais o tempo de quadro. A gente, desde o ano passado, iniciou também um ciclo de jogar em Santa Catarina, uma competição lá que é organizada, organizada, que é a Liga Santa Catarina, com equipes mais estruturadas que as nossas aqui do Rio Grande do Sul. Essa é a verdade, porque o estado de Santa Catarina investe, né? A gente não está jogando contra um clube, a gente está jogando contra uma cidade que estrutura aquela equipe, que banca aquela equipe. É como se aqui a gente fosse Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, cada cidade tivesse uma equipe, com um treinador, com uma estrutura para as atletas, uma quadra para elas treinarem. Isso a gente ainda aqui no estado não vê, não enxerga isso, mas a gente torce e tenta nos organizar para conseguir competir de igual para igual. No passado, a gente foi vice-campeão dessa competição. Perdeu na final para a equipe de Concórdia, que é uma equipe tradicional, joga a Liga Nacional adulta, tem uma estrutura muito boa. Então, a gente fez ótimos jogos. E a ideia é essa, representar muito bem Novo Hamburgo, representar muito bem a nossa entidade, que é uma entidade que vem crescendo, que vem mostrando que dá para fazer handball, que se as pessoas apoiarem, ajudarem, a gente consegue levar o nosso nome aí. E o nosso esporte tão amado em Novo Hamburgo, que é um esporte que tem muitas pessoas que praticaram. A gente está vendo cada vez mais times master, mais times que treinam uma vez por semana para jogar competições de ex-atletas. Então, é um esporte que tem um carinho ali, que Novo Hamburgo gosta muito de handball. Isso que eu ia entrar nesse sentido. O handball sempre foi um esporte que levou bastante gente a ginásios. A gente vê as competições, até via Campo Bom, outras cidades, até mesmo os jogos da Liga, que o pessoal gosta desse esporte. Teve muitos atletas daqui também que já saíram e estão em outras equipes pelo país, Matheus. Propriamente da Liga, saíram daqui e foram para outras competições, disputar fora. Posso falar aqui da Babi, Babi Arenhart, que também foi um atleta hamburguense, está sempre junto com vocês também, que dá para lembrar disso. Sim, com certeza. A Babi começou no projeto do Renato, veio da ginástica para o Santa, ela continuou com o Renato no Santa e ela foi muito feliz, teve uma sequência muito boa ali. Naquela época, a gente teve conquistas nacionais muito importantes para Novo Hamburgo. Dentro daquela época, a gente conseguiu uma parceria com a Universidade Fevale e justamente um dos assuntos que a gente veio conversar aqui, lembrar, naquela época, a gente conseguiu entrar com um projeto para uma lei que comemora o dia do handball, que é no mês de abril. Que nós vamos falar também disso. E a gente conseguiu colocar junto com o mês de aniversário de Novo Hamburgo, incluiu na semana de comemorações, a gente vem, a liga lá atrás já existia, já pensou nisso e já conseguiu colocar, né? E a Babi fez parte de tudo isso. O handball de Novo Hamburgo sempre foi muito bom, no momento que ela jogava, teve o ápice de novo, né? Voltamos para uma liga nacional a disputar competições adultas, a lotar ginásio, jogávamos lá no... Atrás do Rincão nem existe mais o ginásio ainda, era o chinesão. O chinesão. Chinesão, é. E daí eu... Acho que é uma fábrica hoje, mas a gente lotava lá o ginásio, fazia ótimos jogos, fomos... Durante dois anos fizemos semifinal, ficamos em terceiro, então assim, foi uma época muito boa e essa lei veio para manter essa tradição em Novo Hamburgo, né? O dia do handball. Que é comemorado no dia 5 de abril, né? Exatamente. Foi agora, mas a gente tem uma competição alusiva a isso, né, Matheus? Isso. Chegando aí a Copa, a quarta Copa de Handball Cidade de Novo Hamburgo, a competição que vai ocorrer aí, eu vou dar o serviço aqui, o Matheus complementa falando disso aí, de 30 de abril, 1º de maio, no ginásio da FENAC, o ginásio agora remodelado, que foi reinaugurado há pouco tempo, agora no mês de março, a competição aí feminina, no handball feminino, nas categorias sub-16, sub-18 e sub-20. Vão ser aí máximo de quatro equipes por categoria e eu queria que o Matheus explicasse como é que vai funcionar mais ou menos essa competição, Matheus, que é alusiva a esse dia do handball que tu estava falando para a gente. Isso, a gente já realizou essa competição outras vezes, né, durante anos, ações, eu até me lembrei agora, conversando com o time, a gente já fez ações na praça ali, comemorando o dia do handball, fazendo as pessoas, levando o goleiro para o meio da praça, fazendo as pessoas arremessar, aprender um pouco mais. e essa Copa, então, ela entrou, né, está indo para o quarto ano da Copa, né, cidade de Novo Hamburgo, então, a gente criou uma Copa específica, a gente trabalhou com outras categorias já e esse ano, então, a gente optou por trabalhar com três categorias, até porque os times ainda estão se organizando, o seu calendário, a gente vai trabalhar com a sub-16, sub-18, sub-20, quatro equipes, todos contra todos, cruzamento olímpico, semifinal e final, e essa competição é para valorizar o handball, é uma competição que a gente ainda está tentando, digamos assim, aumentar o nível dela, a gente está sempre tentando trazer uma equipe nova, convidando equipes de fora, né, ainda por ser, às vezes, muito rápido, esse ano a gente não tinha nem a certeza de liberação de ginásio, não tinha certeza de muitas coisas, né, então, ela vai acabar sendo mais da região próxima, aqui de equipes que disputam as competições estaduais, ou até mesmo não disputam, mas tem interesse de jogar contra as equipes, então, a ginástica é uma equipe que sempre participa, que é de Novo Hamburgo, e é bastante forte, tem tradição, é muito boa, acho que, acredito, eu posso estar enganado, mas também ali, na categoria mirim, ela vem sempre chegando nas finais, e vencendo, né, então, faz um trabalho de base muito bom, muito bom, sempre teve destaque, é verdade, sempre, sempre, não deixou nunca, né, e aí tu falou do feminino, né, se a gente olhar, Novo Hamburgo não tem uma equipe, assim, masculina, então, a gente acaba puxando um pouquinho para o nosso lado feminino, para que as competições aconteçam, e a gente possa, daqui a pouco, estar surgindo novas atletas, daqui a pouco, essas meninas do projeto, irem participar, dessa vez, olhando, né, e daí, sim, poder, olha, eu gosto de jogar, gostei do jogo, quero continuar. É um espelho, né, Matheus? É sempre, a gente acredita nesse processo, eu não acredito, não é que não acredito, mas eu acho que é até injusto, tu ter um projeto, que a gente ofereça o handball para uma criança, pensando que ela vai ter uma atividade, mas que tu não mostre uma sequência para ela, porque de 150, provavelmente não vão ser as 150 crianças, vão se apaixonar por aquilo ali, que vão abdicar de muitas coisas para virar atleta, porque ser atleta não é fácil, a gente sempre deixa isso muito claro, mas, ela tem que enxergar que se ela gostou, ela pode ficar na casa dela, jogar num time da cidade dela, representar a cidade dela, né, hoje a gente tem atletas que são de fora, então a gente fica sempre pensando assim, pô, a menina estava lá na cidade dela, do lado da mãe dela, teve que sair e vir jogar, aqui em Novo Hamburgo, para ter mais oportunidades, então a gente fica feliz com isso, mas é o esporte também que precisa ser mais desenvolvido também, né, Matheus? Com certeza, nesse sentido, mas a gente fica muito feliz em ver que aqui, a gente tem uma estrutura, que a gente oferece para outros lugares, outros estados, e a menina que é daqui, ela não precisa estar logo pensando em sair, é como tu falou, temos meninas, como a gente não conseguiu estruturar essa questão de faculdade ainda, a gente tem meninas que passaram por aqui e estão esbravando o Brasil, e podendo ir para a Europa a qualquer momento, né, nossos times aqui desde 2016, praticamente todos os atletas estão em grandes equipes do Brasil, só se alguém já está trabalhando e decidiu parar de jogar, mas conseguiu a formação do ensino médio através do handball, e tem a oportunidade de, através do próprio handball, continuar estudando, ainda não aqui, mas ela vai para um outro clube que ofereça faculdade, que é o que a gente fala para elas, busquem isso, se não for atleta também pode ser uma boa profissional, no ramo da educação física, do esporte, enfim, se é o gosto, tem que manter, né. Perfeito, exatamente essa é a ideia do projeto, que a menina chegue com oportunidades do handball, que ela deslumbre mais coisas, né, um estudo melhor, uma faculdade, e depois, o handball em si, no Brasil, ele vai pecar em algumas coisas, como várias outras modalidades, mas se ela tiver já uma estrutura, ótimo, ela vai seguir a vida dela como nutricionista, como fisioterapeuta, como professora, é de muita, a gente vê muita, a gente sempre cita a BAB, porque a BAB ainda joga em alto nível, atleta olímpica, da seleção brasileira, capitã da seleção, mas a gente daquele grupo da Bárbara, tem excelentes profissionais, a gente tem profissionais em todas as áreas, praticamente, e com sucesso, muito sucesso no que elas fazem, isso nos deixa muito felizes. Sim, e assim, Matheus, para essa, para essa Copa de Handball aqui, cidade de Novo Hamburgo, tem inscrições abertas ainda, as inscrições são gratuitas, como é que funciona? Temos inscrições abertas, as inscrições são gratuitas, a gente está tentando fechar, até semana que vem, as quatro equipes, a gente já tem, mais ou menos, algumas equipes que demonstraram interesse, e a gente só está tentando finalizar, questão de alojamento, se vão ficar em hotel, porque é uma questão um pouco delicada, ainda aqui em Novo Hamburgo também, e normal, não é qualquer equipe que sai da sua cidade, fica em hotel, alojamento, a gente passa por isso, então a gente entende que as outras equipes demorem um pouco para confirmar, em função disso, com certeza a ginástica vai participar, que é uma equipe que sempre é parceira, e também é uma Copa que comemora a modalidade que eles tanto gostam, na sua cidade, na sua cidade, então a gente conta sim com a participação deles, e algumas outras equipes que estão vindo já em alguns outros anos, e gostam de estar participando dessa competição, e em especial, a gente quer muito que seja na FENAC, está marcado para lá, que tudo dê certo, é um ginásio que a gente foi campeão brasileiro lá, e nos traz muita alegria, eu joguei bastante lá quando era mais novo, e estou com saudade de passar um dia lá dentro, vendo os jogos acontecer. E assim, Matheus, nesse sentido que tu fala também de, tu foi atleta, e agora treinador, como é que está também para ti, tu já teve experiência em acampamentos, na seleção brasileira, como é que está também esse sentido do Matheus, inserido no contexto nacional do esporte? É, eu estou há mais de 12 anos trabalhando como treinador, me sinto muito tranquilo já, já passei por momentos bons, momentos ruins, então a gente vai aprendendo, meu pai é um ótimo técnico, excelente, não tem nem o que falar, então essa convivência facilita muito para mim, e eu sempre falo isso, e não tenho vergonha, porque muita gente às vezes, tem isso, tem aquilo, sim, que bom, e eu sei usar isso, pior é quem tem e não sabe usar. Com certeza. Então eu cheguei muito bem, em várias competições, a ser analisado para seleções, como treinador, eu digo eu, porque é uma coisa mais pessoal, cheguei nas comissões técnicas da seleção sub-16 do Brasil, veio a pandemia, no ano ali, justamente que eu estaria mais envolvido, digamos assim, 2020, e a gestão da confederação acabou mudando nesse meio tempo, e a gestão optou por um outro caminho, com outros treinadores, e muitos que estavam, a gente não usa a palavra desligados, porque a confederação não tem um salário, mas continua sendo ainda um pouco no amor, e eu sou muito feliz com a minha família também, tive mais uma filha, tenho duas filhas lindas, um beijo para elas, vão estar assistindo com certeza, a minha pequena tem sete meses, então assim, também foi mudando algumas questões, porque a gente sabe que não é muito legal, é muito bom sonhar com isso, isso nos motiva diariamente, mas a gente sabe que daqui a pouco vai ficar um mês fora. E faz diferença, né? Hoje a minha maior renda fixa é trabalhando como personal trainer, também não posso abdicar dos meus alunos, e ficar longe tanto tempo, então tudo isso vai pesando, né? E aqui no Estado até vai voltar, voltou a seleção gaúcha aqui, depois de dez anos, se eu não me engano, ou mais até, e é uma questão, acho que eu vejo da federação, as escolhas são de cada um, política ou não, eu não me envolvo muito, eu faço meu trabalho, se me convidassem, eu tenho essa certeza que eu estou pronto para isso, não fui convidado, não fui o escolhido, digamos assim, mas isso está tudo bem, não, não, a gente fica às vezes até um pouco, pô, poderia, mas eu entendo isso, porque não é uma escolha minha, eu posso falar contigo, você pode escolher um, eu posso escolher outro, então isso é de presidente para presidente, a gente aceita e segue trabalhando, e quero muito que a Liga continue dando certo, acho que a nossa maior vitória é ver as meninas saírem para clubes melhores, ou transformar nosso clube ainda maior, para que elas fiquem aqui, e desenvolvam mais ainda seu potencial aqui. Sim, a gente comentou brevemente no começo, né, Matheus, da questão das meninas participarem dessa Liga em Santa Catarina, vocês vão para lá em breve, como é que vai ser a competição lá também, o que vocês vão ter pela frente, quais equipes que vão, enfim, detalhe um pouquinho também para nós sobre isso. Isso, a Liga, ela tem equipes muito fortes em Santa Catarina, como eu comentei, a gente vai agora dia 23 já, no próximo sábado, fazer a primeira fase, contra três equipes mais próximas, eles dividem para o região, então a gente vai pegar a equipe de Criciúma, que é uma equipe muito forte, equipe de São José, e equipe de Floripa. Aí, esse ano, como tem um calendário maior, mais datas, vai ter uma segunda fase contra essas mesmas equipes, os dois primeiros dessa nossa região passam para uma série ouro, e os dois últimos para uma série prata, e daí, na fase final, os da série ouro são divididos em duas chaves de quatro, o primeiro só de cada chave faz a final, o que torna a competição mais difícil ainda, que foi exatamente, ano passado só não teve a segunda fase, a gente classificou aqui em primeiro, foi para a segunda fase, venceu as equipes dentro da chave, e foi para a final contra a equipe de Concord, e acabou perdendo na final. Então, a meta desse ano, é pelo menos repetir o feito de já sair em primeiro aqui, o que nos possibilita ficar numa chave boa, contra equipes que a gente mais ou menos vai pegar uma equipe que passou em primeiro também, e mais duas equipes que passaram em segunda, a gente tem uma noção que dá para chegar entre os quatro de novo, que é sempre os nossos primeiros objetivos são esses, está entre os quatro melhores. Como lá não tem a semifinal, o jogo final da chave acaba se tornando uma semifinal, normalmente o cruzamento final da chave é uma semifinal, quem ganha vai para a final, quem perde vai para o terceiro e quarto. Então a gente está com essa expectativa de, de novo, estar fazendo jogos muito bons, Santa Catarina nos complica, digamos assim, na estrutura, e a gente consegue fazer bons jogos, e conseguiu fazer bons jogos ano passado, o que nos deixou muito feliz, e nossa estrutura esse ano está bem boa, a gente está conseguindo treinar mais, as meninas compreenderam bem. Eu ia perguntar quais são os dias que vocês treinam, como é que funciona rapidinho? A gente treina de segunda a sábado, a gente está treinando bem organizado, a gente treina lá no Gusto, em São Leopoldo, nos dá uma estrutura muito boa, a gente tem muitas meninas que estão lá estudando de manhã, ganhando bolsa, então fica mais... Legal. Hoje fica mais fácil elas estarem, já sair da aula, almoçar e treinar lá, então eu me desloco, a quadra lá também é uma quadra 40 por 20, que a gente praticamente não tem em Novo Hamburgo, infelizmente, mas isso é um detalhe que a gente possa corrigir. E tem academia também duas vezes por semana, então a gente organiza os treinos de segunda a sábado com tático, e o físico está sendo feito na academia. Tá certo. Matheus Arena, a gente está chegando à reta final aqui do nosso programa. Só dar o último recado novamente aí da Copa Handebol, quarta Copa de Handebol Cidade de Novo Hamburgo, comemoração do Dia do Handebol, que foi festejado agora no dia 5 de abril, aqui na nossa cidade. A competição ocorre de 30 de abril a 1º de maio, no ginásio da FENAC, a princípio, Matheus, jogos femininos, categoria sub-16, sub-18, sub-20. As inscrições, então, como o Matheus falou, seguem abertas, são gratuitas, e tem um número de WhatsApp aqui para quem quiser entrar em contato para essa inscrição, o DDD é o 51, número 996-960506. Vou repetir aqui, o 996-960506. Matheus, quero te agradecer a participação aqui no Esporte da TV, portas abertas aí para a Liga Hamburguense de Handebol aqui na Vale TV. Ah, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Convido todos vocês a assistirem a quarta Copa Cidade de Novo Hamburgo, vão ter ótimos jogos, e a gente vai divulgar também no Instagram e no Facebook da Liga, juntamente com a Prefeitura, né? E a gente fica agradecido pelo convite, com certeza, se a gente puder, vai retornar aqui para trazer boas notícias aí, e contar um pouquinho mais do Handebol e da Liga Hamburguense de Handebol. Tá certo, obrigado, Matheus. A gente volta na próxima semana, e eu desejo aqui todos uma feliz Páscoa. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto